Estação combustível Tomás Bebora na FAT em atender cidadão na BMKC sobre transporte público no privado. Tuirmaida acompanha reportagens em equipa e terreno. Telespetadores, rádio e televisão Timor-Leste ato informa Baita Boatiracatak ora, senhora Amiia, estação combustível Tomás Bebora de Lí e ato informa Baita Boatiracatak a transporte público no privado nessa motor no careta ou se dá um barato na FAT pode dar um malu para esse combustível para o transporte que se utiliza e pode mais esse combustível e a pertamina é tomar Bebora de Lí e observação, a menina é FAT e transporte barato na FAT além de nós, o engravamento para o transporte, o selo que não é que há o movimento para mais Bebora de Lí e as telespetadores, além de nós a Polícia Nacional Timor-Leste e a secção de trânsito a segurança para o transporte público no privado e o combustível e a pertamina é tomar Bebora de Lí e as telespetadores ato fundamento em Baita Boatiracatak e a hora de estucar no Lí e a equipa que se é tomar Bebora de Lí e o combustível litro Rio Lima e a comunidade combustível e a minha sede informa que a observação até ter linha e terreno no Takata estação de combustível é um atendimento para o transporte que utiliza gasolina e estação de combustível realista e fio borrala nos ex-gás corporais e o episause informa sobre Kamehatuba e Tabotecira remos sobre este estucar combustível e tomais bebora dele de filha rica susi estação combustível de borra dele ao estafane salsinha agostinho neno e filha ricas bairro estúdio central caicoli dele a tureta informação factuais não atuais que te halua inscreva-se e canal rtl e adenham botão notificação o comentário nofahitutangva media sosial sida seluco